Nós temos que fazer a opção do Lula. Agora, aquelas coisas que Lula quiser para melhorar o Brasil, nós temos que apoiar. Temos que apoiar porque o Brasil está acima do PFL e de qualquer coisa mais. E é essa a minha divergência. Vamos discutir no partido para tomar as posições ou a favor ou contra o governo Lula, na medida que ela seja útil ou não ao país. A imprensa nacional disse que o senador José Sarney e o senhor foram os grandes bombeiros dessa crise. É verdade isso? Em parte, sim. No que tange a CPI, que até agora não saiu, nós ajudamos bastante porque convencemos a maioria dos nossos senadores, maioria mesmo, a não assinar a CPI. Por quê? Porque a CPI precisa ter um fato determinado. Em vez de se pegar, como o governo tomou as providências em relação, isso é inegável, ao Valdomiro. O que não se quer é nada, ninguém quer nada com o Valdomiro. Quero só pegar o Zé Dirceu. Para pegar o Zé Dirceu, arranje assunto verdadeiro. Não vá atrás do caso do Valdomiro, porque é um caso que pode não ter nada com o Zé Dirceu. Se tiver, aí sim. Vamos fazer a CPI, vamos fazer tudo o que for necessário. Agora, senador, o PT sempre defendeu e tem declarações, inclusive enérgicas, do Lula, quando era candidato e antes, quando era político, de próprio José Dirceu e Aloysio Mercadante, sempre a favor de CPIs. Agora, não fica muito estranho o próprio PT não querer a CPI? Fica, fica muito estranho porque eles fizeram tudo isso errado no passado e nós fizemos certo no passado e queremos errar no presente. É um festival de incoerência, Mário Guerra, tanto da oposição quanto do governo. O governo agora está não querendo aquilo que ele queria antes, quando era a oposição. E a oposição está querendo aquilo que não queria antes. Quer dizer, então é um festival de incoerência da política nacional, principalmente desses grandes partidos. E fica aquela luta do Fernando Henrique muito inteligente por fora, fazendo um bom jogo, é muito capaz, e às vezes o Lula caiu nas esparrelas que o Fernando Henrique deseja para ele. Senador, vamos entrar agora um pouquinho na política baiana. O PFL já tem um candidato a prefeito de Salvador? Olha, você hoje vai ter um privilégio, que é natural até porque você merece. Muito obrigado. O candidato do PFL à prefeitura de Salvador é o senador César Porges. Eu falo isso aqui dizendo que ele não é o meu candidato apenas. Ele apenas não é candidato ainda, porque ninguém pode ter candidato. Ele é pré-candidato à convenção. Mas eu falo aqui, nesse minuto, autorizado pelo governador Paulo Souto e pelo prefeito Imbaçaí, que nós três sempre estivemos juntos, ao contrário do que se espalhava, na candidatura que viesse a ser a do PFL. Poderia ser do Américo Mascarenhas, poderia ser César da Borges, poderia ser qualquer outro nome, inclusive da equipe do Imbaçaí. Hoje, hoje, estou aqui, depois de conversar com eles, ontem e hoje, para dizer que nós estamos unidos e vamos levar para a convenção do partido o nome de César Borges. E dificilmente na Bahia se arranjaria um nome melhor do que o César Borges. É o mais capaz de qualquer dos candidatos, já aprovado e comprovado, quando governou a Bahia e quando ajudou bastante o prefeito Imbaçaí, que é, sem dúvida, um notável prefeito, um excelente administrador, uma revelação política. De modo que nós estamos felizes, temos um bom governador, temos um excelente prefeito, temos uma equipe boa. Agora, o que nós queremos é mostrar à Bahia que nunca erramos, sempre escolhemos bem. Quando eu indiquei Imbaçaí, há sete, oito anos atrás, no Sindicato dos Motoristas, todo mundo achava que era uma bobagem indicar o Imbaçaí, porque isso daí vai ser uma derrota e lá. Ganhamos a eleição no primeiro turno, depois reeleito no primeiro turno. Paulo Souto, quando foi indicado governador, mas indicar este Paulo Souto, que ninguém conhece, é Paulo Souto com uma grande revelação de administrador e de político. Assim é a vida. Assim fomos nós, juntos, quando você tinha apenas 21 anos na prefeitura e já demonstrava o seu talento de administrador. Infelizmente, você largou a administração, mas já demonstrava o seu talento, a sua capacidade de planejar e dar orientação até à prefeitura. Naquele tempo, você com 21, 22 anos. De modo que pegar essas pessoas capazes tem sido o melhor da minha vida. Eu posso dizer, se alguma coisa a Bahia me deve, é lançar figuras decentes, capazes, na administração pública municipal e estadual. E temos a melhor bancada federal e temos os melhores senadores. De modo que o César Borges já é provado. Agora mesmo é um excelente senador. Vai fazer falta até ao Senado. Mas eu acho que Salvador merece mais até do que o próprio Senado. Agora, senador, se falou durante algum tempo que o prefeito Antônio Bassaí iria ficar um pouco omisso em relação à campanha. O senhor acredita nisso? Não. O prefeito Bassaí vai fazer mais força do que eu, porque estará mais presente aqui do que eu. E quem conhece hoje os problemas todos da cidade e o governador Paulo Souto também com ele fazendo essa parceria. Não vai haver omissão nenhuma do prefeito Bassaí. Isso é coisa de jornal, coisa de pessoas que querem fazer intriga no nosso grupo, mas que não conseguem. Divergências no grupo? Existem. Quantas vezes eu divergir de você, você divergiu de mim, nós sempre estávamos unidos tratando os assuntos municipais. Mas isso pode haver. Agora, quem Bassaí vai dar tudo o que puder pela vitória, que é dele, será dele. Ele terá que ter um sucessor à altura dele. E esse sucessor, no nome de todos os candidatos que estão aí, só tem o César Borges. O senhor acha que vai haver dois turnos nessa eleição? Eu vou lutar para que só haja um. Mas se houver dois, nós vamos ganhar do mesmo jeito. E o candidato? O senhor chegou no segundo turno. O candidato a vice-prefeito já está defendido? Não. Isso vai depender de composições, de conversas, de pessoas que tenham a confiança do Bassaí, do Paulo Souto, minha, e principalmente do César Borges, que não vai trabalhar com o vice-prefeito e não seja afinado com ele. Mas isso aí nós resolveremos muito bem, porque é um partido unido e que resolve os problemas baianos, tendo só a Bahia e, acima de tudo, a Bahia. E é por isso que você vê essa união nossa. Ah, Paulo Souto está zangado com a SEME, a SEME está zangado com o Paulo Souto. O Bassaí brigou com a SEME, a SEME brigou com o Bassaí. Tudo isso pode até haver, mas na hora certa está todo mundo unido, porque a Bahia está acima disso. Senador, o senhor tem uma longa carreira política, é o político, sem dúvida nenhuma, mais importante da Bahia do século passado e desse. Ninguém na história moderna da Bahia conseguiu tanto destaque, tanta força na política, mesmo seus adversários são forçados a admitir isso. Ninguém. Ninguém na Bahia. E eu tive a oportunidade de acompanhar, há 37 anos, quando o senhor chegou à Prefeitura de Salvador, exatamente no dia 13 de fevereiro de 1967. Começando como parlamentar, na época tinha sido deputado estadual, deputado federal, muita gente dizia que o senhor não tinha experiência administrativa, como é que vai ser, vai ser um desastre, é um político, mas foi exatamente a Prefeitura de Salvador e a renovação que o senhor conseguiu fazer.